Palavra de vida eterna No Evangelho de São Lucas capítulo 11 versículos 37 a 41 Naquele tempo enquanto Jesus falava um fariseu convidou-o para jantar com ele Jesus entrou e pôs-se à mesa O fariseu ficou admirado ao ver que Jesus não tivesse lavado as mãos antes da refeição O Senhor disse ao fariseu Vós fariseus limpais o copo e o prato por fora Mas o vosso interior está cheio de roubos e maldades Insensatos Aquele que fez o exterior não fez também o interior Antes da esmola do que vós possuís e tudo ficará puro para vós Querido irmão, querida irmã Existem costumes diferentes nos povos Hoje nós temos muitas normas de saúde pública Normas de higiene que se espalharam por todas as partes Para os judeus, além dos motivos de cuidado com a saúde A limpeza das mãos, a lavagem das vasilhas e tudo isso Tudo tinha a ver também com uma dimensão de rito Se alguém deixasse o jeito de fazer a lavação dos copos ou das panelas Ou se alguém não cumprisse direitinho o jeito de lavar as mãos Era como se fosse uma infração contra a lei de Deus Jesus não vai contra as normas de higiene É claro que não Ele quer a vida e quer a vida em abundância E quer o cuidado da nossa saúde Mas Jesus quer colocar as coisas do tamanho que elas são Muito mais importante é aquilo que vem de dentro do coração Muito mais importante é a nossa atenção para limpar o que está dentro Depois você vai cuidar da organização da sua casa De tudo que diz respeito à vida prática Mas primeiro aquilo que não passa É a limpeza, a pureza do coração É palavra de vida eterna